Olá pessoal vamos trazer duas análises para vocês aqui foi a pedido aí das pessoas que nos acompanham é da PRL e também vamos fazer da gala game então nesse vídeo que a gente vai fazer uma análise para você aí sempre eu gosto de operar gráfico um swing trade é de três dias a uma semana porque os lucros são melhores e você não vai ficar todo o tempo olhando o gráfico beleza sempre trabalho com stop para você é e fazer um bom gerenciamento de risco se você não sabe operar ainda análise técnica análise gráfica entendeu você precisa aprender e nós temos um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para você entender essas minhas análises que eu trago aqui no canal beleza então se você não sabe operar não opere aprende primeiro porque você precisa fazer um gerenciamento de risco você precisa saber sua melhor alvo a sua entrada a sua saída qual stop que você vai colocar então meu gerenciamento de risco é diferente do seu o seu é diferente de João de Pedro então você precisa aprender as ferramentas para depois você saber qual o tipo de trade que você vai fazer se é um day trade se é um swing trade se é um positive se é um holding então você precisa aprender primeiro para você poder estar operando nesse mercado beleza mercado é altíssimo risco e se a gente não adquirir conhecimento a gente fica para trás e você nunca vai entender como é o mecanismo do mercado se você não me conhece ainda meu nome é Wagner Brito seja bem vindo ao nosso canal aprendendo a operar o primeiro projeto que eu vou trazer para você pessoal é a pelr.eco eu já peço que você deixa o like nesse vídeo agora pessoal para poder distribuir melhor eu sei que vocês esquecem então já deixa o like para a gente para poder nos ajudar tá bom obrigado então beleza esse projeto já tem um falo dele aqui pessoal ele já tem crescido muito que é o perl hoje ele custa sete centavos quando a gente falou no canal aquele estava muito mais abaixo praticamente custando nada e aí ele tem crescido muito beleza maravilha é um ótimo projeto para quem quer guardar para rode esse mercado qualquer ativo é risco até o Bitcoin a risco tá bom quem vai dizer que o Bitcoin amanhã ou daqui a dois anos ainda vai estar aí para a gente operar quem sabe se não vai vir uma tecnologia que pode quebrar a criptografia do Bitcoin não existir mais então todo o mercado a risco como também as altcoins mas porém esse ativo que eu trago aqui tem uns projetos melhor ao prl mesmo é uma plataforma boa gala game é um projeto também sensacional então beleza pessoal eu não vou fazer análise mais fundamentalista deles mas eu quis te dar uma ideia o outro é a gala game tá bom gala game é que você pode adquirir a gala na ruobi global que é parceira aqui do nosso canal você pode tá comprando ela é na ruobi hoje ela tá custando 49 centavos quando eu falei dela aqui no canal ela tava custando 8 centavos beleza e agora tá 49 centavos é com alta muito grande é um projeto novo também tem um um projeto excelente a grande plataforma de games beleza e esse projeto tem tudo para crescer aqui é projeto para mais de cinco dólares aí no longo prazo né a mesma coisa a prl também no longo prazo ela pode ir muito mais de 3 dólares aí esse ativo beleza agora vindo para o gráfico a prl nesse momento que eu tô gravando eu vou tentar ser rápido eu tô gravando esse vídeo por volta das 14 horas mas aqui tem uma análise pessoal é para um swing trade ela tá fazendo aqui um padrão tá vendo de reversão de alta rompeu a ema de 200 também a ema de 17 período esse setup aqui tá no curso gratuito aí eu vou deixar para vocês eu acredito que ela busca esse movimento para continuar sua tendência de alta porque ela tá fazendo uma reversão para alta eu acredito aqui confirmando esse pullback você pode ver que ela subiu fechou o quendo aqui tá vendo formou um pavio superior fechou o quendo aqui abriu outro abriu mais sem força o rsi tá sobrecomprado eu acredito que ela vem buscar ainda essa correção beleza correção aqui não precisa ser praticamente aqui onde eu marquei pode ser mais abaixo um pouquinho pode ser mais acima mas seguindo uma tendência mas essa correção pode haver porque quando ela rompe aqui essa região tá vendo aqui ó dessa linha horizontal amarela aqui a região de resistência rompeu encontra resistência mais acima ela corrige mas seguindo a tendência então acredito nesse movimento aí a gente poder pegar no swing trade aí em torno de e dos 10 a 15 por cento aí você programa seu stop beleza aqui no meu caso aqui no swing trade aqui seria um stop muito bom apostando quatro é para 12 aqui sempre análise técnica diz três é um para três ou seja um no stop e três no alvo ou então três no stop nove no alvo ou quatro no stop é 12 no alvo então sempre três vezes mais claro que às vezes a gente arrisca bota um para dois né aí fica mais arriscado a operação então você precisa fazer o seu gerenciamento de risco para poder entender essas análises no gráfico de aqui eu tô no gráfico de 15 minutos no gráfico de uma hora também o ativo tá seguindo essa tendência também de alta tá vendo fazendo padrões impulso correções impulso correções impulso correções impulso correções impulso eu acredito nesse movimento aqui alguns três de conservador ele só entra aqui ó no rompimento do pullback que é essa outra linha horizontal branco aqui ó mas só que você vai perder toda essa alta aqui beleza eu mesmo entro aqui na correção quando ela faz é uma pernada de alta que é um pivô isso aqui é um pivô quando ela dá uma pernada de alta tá vendo a linha branca e corrige é um pivô formou essa outra pernada aqui pullback alguns três entram nesse no rompimento do pullback eu gosto de entrar nessa correção quando ela rompe a resistência que toca aqui que agora passa a ser um suporte cada resistência rompida passa a ser um suporte ok então nesse nessa correção é que eu entro beleza quando ela forma aqui uns padrões de reversão para aula maravilha esse aqui é a prl é um projeto também que pode guardar ele para rode que é um projeto também bom para guardar para rode tem um plataforma boa é um projeto excelente tá no valor fininho beleza maravilha vamos dar uma olhadinha agora na gala game eu vou parear ela aqui no gráfico da rubi tá bom que é que nós temos para gala games eu tava dando uma estudada nessa nela ontem pessoal para poder trazer no canal não deu para trazer ontem mas o que é que eu tenho para gala game aqui ela rompeu no gráfico diário ela rompeu essa ltb tá vendo que é uma linha de tendência de baixa a gala game o que é que nós temos para ela Wagner ela tá começando a formar uma linha de tendência de alta no gráfico de uma hora tá vendo que é o h1 ok ela veio rompeu acumulou acumulando aqui formando um range né aqui ela rompeu aqui ela rompeu e aí acumulou eu acredito que ela vai fazer esse movimento aqui ó no gráfico diário se você estiver pensando uma operação de mais longo prazo beleza mas sempre trabalhar com stop eu creio que ela vem tocar nessa lta que é uma linha de tendência de alta e fazendo os movimentos de alta seguindo a tendência ok fazendo esses padrões aqui ó porque o mercado trabalha em ondas né impulsos e correções mas seguindo uma tendência a gente tem que ver a tendência que o ativo tá tá indo o que era que eu faria eu operando eu colocaria uma entrada aqui ó nesse toque que ela já deu aqui tá vendo ela tocou eu entraria aqui nessa região no gráfico diário posicionaria um um alvo de vinte de quinze a vinte por cento com stop aqui abaixo o stop vai ficar aí de cinco por cento poderia apostar cinco para vinte seria uma ótima estratégia para um swing trade na gala lembrando pessoal que a gala game é um projeto para você guardar também para longo prazo beleza então acredito nesse movimento dela aqui ó então é projeto que você pode guardar para longo prazo aqui ela fez uma pernada de alta corrigiu acumulando eu acredito nesse outro movimento aqui no gráfico de uma hora que é o h1 tá bom baseado na minha análise você vai fazer a sua análise fazer seu estudo tá bom se você não sabe operar não opere aprenda primeiro com o curso gratuito que eu deixei aí na descrição para você aprender qual a tendência que o ativo está indo tá bom para você entender qual o ativo qual a tendência que esse ativo tá aí então você não pode entrar só porque a gente fez uma análise aqui você tem que fazer o seu estudo para saber se realmente tá numa área boa se realmente tá bom para você tá dentro do seu gerenciamento de risco então você não pode entrar em um ativo é aleatoriamente porque alguém falou então nunca tome minha análise como concreta de investimento ou não aqui a gente dá aprendizado através do meu aprendizado através das ferramentas que eu disponibilizo através do curso gratuito que nós temos é que eu deixei na descrição se você não sabe não conhece nada de padrões não conhece setup esse setup que nós trouxemos aqui é esse setup que eu lhe mostrei então é bom você fazer o que você fazer a sua análise seu estudo estudar o curso primeiro aprender as ferramentas depois você aprender as ferramentas aí baseado na minha análise você vai fazer a sua e ver se realmente condiz com essa análise que eu fiz pode ser que eu erre também na análise análise não é 100% garantido mas a gente vai baseado em padrões baseado em técnicas baseado no que a gente aprendeu e aí o que você aprendeu você também vai lá e coloca em prática beleza pessoal então o mercado é de altíssimo risco sempre eu vou te falar isso que o mercado é alto risco você tem que aprender para você assumir o seu risco ver se é bom para você e tomar sua decisão tá bom mas eu estou aqui eu assumo o meu risco e você tá aqui para quê? só para observar você é investidor você quer investir qualquer lugar que você vai investir você tem que assumir um risco mas é um risco sábio aqui aqui o senhor Madzuri que fala sobre isso como você investir igual os banqueiros suíços como é que ele assume os riscos mas é um risco que é um risco com sabedoria e muitos babacas falastrão não sabe de nada tá bom então você tem que aprender os riscos quando a gente fala risco não é querendo tirar nada de culpa de nada não é porque o mercado é altíssimo risco mesmo mas se você não assumir o risco como tem de ser o que é um risco? não é um risco comprando as coisas aleatoriamente é aprendendo então quer aprender quer saber risco aqui se ama maior ou menor saber todos os riscos aqui ó tá bom eu leio esse livro é por isso que eu assumo o meu risco e cada um tem que assumir os riscos então está aqui ó todos aqui ciomas ó beleza? então só ganha dinheiro quem sabe operar como os banqueiros suíços e aqui tá o segredo beleza pessoal? então aquele que não assume risco tá aqui pra quê? ah eu não vou trabalhar em indústria que eu não quero correr risco então você vai ter que sumir do mapa porque qualquer lugar que você for onde você botar seu capital vai ter risco na poupança e LCI em ações CDB tudo que você colocar a risco ah eu vou comprar uma uma barraquinha de cachorro quente tem risco também de ninguém querer comprar por descer a sua mercadoria e você não vender e perder o seu dinheiro então tudo a risco agora aí eu assumo o meu risco eu aqui eu expresso o que eu faço e cada um toma sua decisão beleza pessoal? muito obrigado aí pelo carinho de todos um grande abraço e até mais